Um homem furioso feriu a companheira e outras cinco pessoas em festa em Ribeirão das Neves. O cara ficou bravo demais. A confusão começou porque ela se negou embora. Vambora! Eu não vou! Ele foi e voltou com a faca e falou, vai nem que seja espetada na ponta do aço. Com a mão machucada, uma das vítimas foi até a delegacia a prestar depoimento. A mulher que não quis se identificar ficou ferida depois de tentar defender a amiga em uma festa que era realizada em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A testemunha contou que a confusão começou depois que Elion Jardison Lizardo Rosa, de 32 anos, pediu para que a companheira dele, uma mulher de 40 anos, fosse para casa. Só que ele estava alcoolizado, ela não quis ir com ele. Então eu me platifiquei a levar ela até a casa dela para ela não ir sozinha. E ele ficou nervoso com a situação, porque ele queria que de qualquer forma ela fosse com ele. Então como ele viu que eu estava tentando ajudar ela, impedir que ela fosse com ele, ele ficou bravo comigo, me deu uma agarrafada na cabeça e depois que ele quebrou a garrafa na minha cabeça, ele tentou me acertar no rosto ou no pescoço, não sei, acho que então o policial acabou acertando a minha mão. Além dela, outras cinco pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. De acordo com a polícia, depois que a mulher não quis ir embora da festa com o companheiro, o homem foi até a casa dela e incendiou o imóvel. Chegou na residência dele, do casal, onde se encontrava as duas enteadas dele, uma de 14 e outra de 17 anos, ele pediu que as duas enteadas saíssem da residência e ia ter o fogo na residência. Não satisfeito, o homem voltou para a festa, armado com uma faca, atrás da mulher. Foi passado que o Elion, que é o autor, tinha desferido quatro facadas em sua companheira. E após as facadas, as outras cinco vítimas, ao tentar interver na briga, elas também foram atingidas pelo autor com várias facadas. A mulher não corre risco de morte, mas, como estava em estado de choque, permaneceu internada em um hospital de Ribeirão das Neves. O homem, que não tinha passagens pela polícia, também ficou ferido. Foi medicado e acabou preso em flagrante. Ele foi levado para a delegacia de plantão do município.